Música Hey, hey amoras! Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 3 penteados, juro, maravilhosos! Gente, eu sou apaixonada por esses penteados, são super fáceis de fazer Então vamos dar uma cara muito boa pra esse cabelinho sem graça, né? Se você quiser aprender os 3 penteados, é só continuar assistindo o vídeo Ah, peraí, não esquece de já deixar seu like aqui nesse vídeo porque ajuda demais, viu? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nesse botãozinho, no botãozinho inscrever-se Você vai fazer parte dessa família ali Agora, bora assistir o vídeo, vem! Gente, o primeiro penteado, ele é muito amor, juro, é muito romântico e fica muito lindo Então, pra começar, a gente vai pegar uma mecha, olha, que tá em cima da orelha, mais ou menos Pegar uma mecha, uma grossura, mais ou menos assim, tá? E vamos começar com uma trança A gente começa a fazer uma trança pra cima, tá? Pra ela não ficar cabelinho pra fora, nem nada Então, bora! Gente, faz uma trança normal, tá? Uma trança na outra e pronto, trança normal Terminou a trança, a gente vai pegar aqueles elastiquinhos pequenininhos, sabe? E vai colocar aqui na ponta pra prender, né? Pra não escapar a nossa trança Prendendo, gente, uma das técnicas que eu amo é você abrir a trança Então, você faz isso, ó Você puxa, assim, ó, sem dó, sem medo de estragar a trança Você não vai pegar, tá? Puxa, 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 puxa Você abrindo a trança, você vai puxar Você abre um espacinho aqui Pra você prender Você vai prender com... Tcharam, 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 grepinha normal Gente, juro É muito fácil A gente vai fazer uma tiara de trança Só que é uma tiara diferente Então, ó, coloquei aqui A gente vai prender com o grampinho Vou colocar mais um grampinho pra garantir E agora vem o toque especial A gente pega uma mechinha aqui da frente E torce e coloca ele atrás do... Torce, coloca ele atrás do vento Nem prende com um grampinho, só pra não soltar Tcharam, gente Tá pronto o nosso penteado É muito amor esse penteado, eu juro Muito, muito, muito amor mesmo, ó Gente, agora pro nosso segundo penteado Sério, esse penteado também é muito amor A gente vai precisar de... Tcharam, tcharam, tcharam Então, a gente vai precisar dela Então bora pra esse penteado Que é muito, muito, muito fácil E eu tenho certeza que você vai amar Bora! Então, gente, pra começar A gente também vai precisar de uma chuquinha E a gente vai prender nosso cabelo É... a gente vai deixar dois fiozinhos só Aqui na frente Mas eu acho que depois a gente puxa os elementos Então, vamos fazer nossa chuquinha Chuquinha não, né? Vamos fazer nosso coque A gente vai fazer um coque, tá? Vou ensinar pra vocês como faz um coque Gente, eu gosto muito daquele coque Que você amarra do seu próprio cabelo, sabe? Assim, ó Você pega Vai dobrandinho Amarra Como meu cabelo tá meio curto Então... Eu sempre coloco a chuquinha aqui, ó Eu coloco ela assim E ela segura um pouquinho mais, ó E fica um coque Muito amor, né? E daí a gente puxa uns fiozinhos aqui Nosso cabelo Puxa uns fiozinhos Fazer assim, né? Uma rodinha Puxa mais fiozinhos Agora... Vem... Vamos lá Minha queridinha, Tiago A gente vai pegar E vai só colocar Dar uma torcidinha aqui E tá pronto, gente! Olha que penteado mais amor Mais fácil Mais simples Mais rápido Pra você sair Pra você ir pra escola Pra você ir jantar Pra você ir passear Pra você ir pro shopping Pra você sair Gente, é muito simples E sério Fica muito lindo Fica muito amor E eu tô apaixonada E aí? Gostaram? E aí? Partiu pro nosso terceiro penteado Super lindo Fico E queridinho Vem, gente Porque você também Olha Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Meu coração bate muito forte Porque ele é muito amor Vem conferir o tutorial Gente, pra esse cabelo A gente vai precisar Deixar nosso cabelo Mais ou menos Pro lado Assim, tá? Eu vou estar olhando Acho que um pouquinho Pro lado Porque eu tô Meu espelho É o visor da câmera Então Não reparem, tá? Então A gente vai deixar o cabelo Mais ou menos assim, ó Separa Joga um pouquinho Só pro lado E a gente vai pegar Esse tubinho Que tá aqui em cima E vamos fazer Uma trança Ai, gente Trança é muito amor, né? Fica lindo Então Partiu fazer uma trança Sem medo Sem dó A gente vai fazer Tipo uma trança Embutida, sabe? Vai pegando Alguns cabelinhos Que tá aqui do lado Sem beura, gente Esperar até o final Porque a gente vai fazer Outra coisa Então Vou vir até aqui Tá bom Vou vir com a sussunha Não, melhor Vou pegar aquele Mesmo negação Que eu usei No primeiro Penteado, tá? Que é aqueles Elastiquinhos Fininhos E eu vou só Dar duas voltas aqui Pra prender essa trança Prendendo, gente A gente vai fazer A mesma coisa Vamos abrir Essa trança Deixar ela bem aberta Pra dar aquele toque Todo especial Sem medo, gente Sem medo Olha Saiu um pouquinho Mais danada Tudo é um charme Pro seu penteão Agora Agora a gente vai jogar Todo o cabelo Para o lado Joga Joga Esse aqui Pra trás E vamos Enrolar Todo o cabelo Junto com a trança Pra gente Pra gente fazer Um coque Aqui do lado Então Enrola Assim Fez um coque Gente Eu vou pegar A chuchinha E vou colocar Aqui só Pra não cair Ele vai ficar Meio caidinho E com isso A gente vem Com nossos amigos Grampinhos Pra prender Tudo isso E ficar um coque Amor E tchan Gente Tá pronto O nosso Super penteado Uma trança Despojadinha Aqui do lado Com um coque Super despojado Também Como meu cabelo É meio repicado Então fica umas pontinhas Pra fora Mas eu não me preocupo Porque eu acho Que é isso que dá Todo aquele tchan Pro penteado Sabe E eu super Sou muito Apaixonada Por esse penteado Gente Se você me acompanha Nas redes sociais Instagram Né Com certeza Já me viram Usando muito Porque É um penteado Que deixa você Com uma carinha De Uhul De alical É um penteado romântico Que dá pra você Em qualquer lugar Juro É muito lindo Então Copinho Copinho Porque você vai ficar Lindo também Então meus amores É com esse penteado Super romântico Super lindo Super fofo Que eu encerro O vídeo De hoje Se você gostou De pelo menos Um penteado Deixa seu like Aqui porque Ajuda demais Na notificação Do vídeo Se inscreve no canal Pra você receber Todas as notificações Pra você ficar Ligadinho De tudo que acontece Aqui no canal Se você tá vendo Pelo celular Clica no sininho Que tem do lado De inscrever-se Clica nos dois De inscrever-se E no sininho Pra você Receber a notificação Que tem vídeo novo E é isso meus amores Me acompanhe nas redes sociais Principalmente no Snapchat No Instagram E lá na minha fanpage Do Facebook Ah, não esquece De acessar também O meu blog Que é www.modativa.com.br Pra você ficar por dentro De todas as novidades Que eu posto por lá também Viu? Sempre tem post novo Com coisas interessantes Lindas Que eu sei que vocês vão amar Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus Eu espero de todo No coração Que vocês tenham gostado Viu? Tchau Tchau